Nesse vídeo nós vamos falar sobre os cuidados com o corpo, os cuidados com a nossa pele, com o nosso cabelo, como que nós temos cuidado do nosso cabelo, com as unhas, o nosso organismo em geral. Eu estou feliz? O que eu sinto quando eu me olho no espelho? Eu estou feliz comigo? Qual é o sentimento que eu vejo? Qual é a imagem? O que eu posso falar para essa imagem? Isso a começar por aí. É muito importante. Não se esqueçam das conexões. Existe uma conexão emocional e espiritual com o nosso estado de humor em relação ao nosso organismo, em relação ao nosso corpo. É importante cuidar sim, claro, porque ele é o nosso veículo de movimentação. É através do nosso organismo, é através do nosso corpo físico que nós vamos conseguir concretizar os nossos objetivos, não é? Ele é um veículo e tanto. Aquela viagem que eu quero fazer, aquele projeto que eu tenho, aquele trabalho que eu quero muito concretizar. Se o meu físico estiver de acordo, estiver bem equilibrado, sem nenhum problema, sem nenhuma doença física, eu vou conseguir atingir esses objetivos muito melhor. Então tem uma importância muito grande e aí tem pessoas que querem fazer intervenção, que se sentem bem com qualquer tipo de intervenção cirúrgica. É importante, se você faz questão, se isso vai fazer diferença, faça. Cada caso é um caso. Mas é claro, nunca se esquecendo do propósito. Existe um propósito por detrás. Então a intervenção é só uma ferramenta. Se não existir um propósito, não vai adiantar. Você não vai conseguir atingir aquele seu objetivo de simplesmente se aceitar, simplesmente de se sentir mais leve, de se sentir mais feliz. Certo? Pense nisso. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para ter acesso aos nossos vídeos. E no próximo vídeo vamos falar sobre alimentação. Eu espero por vocês!